Prontos pra atendir o ritmo dos Lillibit Power Rockers? Então bora lá! Ah... 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 Tchuk, tchuk, tchuk! Ah... Ai... Ah! Ah... Help, 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 help! Ha! Ah, doutor Groove, pois não? Meu filho Carlos está doente. Acude dele até eu chegar. Doutor Groove, acaminho. Groove, Groove. Ai, os outros não podem ficar gripados. Não, não, não. Não, não, não. Não! Não, não, não. Ah! Ahro! Ahro! Eu não sou dã! Eu não sou dã! Não sou dã! Ai! 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 Ahro! Insistência! Tchau, 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 tchau. Esse vídeo chegou ao fim, mas o rock dos Mini Beach Power Rockers continua no Discovery Kids.